Então, são 10 horas da manhã, 10 e meia, já me atrasei com calma e resolvi que agora eu vou gravar um vlog. Por quê? Porque começamos mais numa temporada de sábado, te conto. Então, olha só, já fui na academia, fiz meus 60 minutos de cardio. Vocês devem ter percebido que eu emagreci muito, eu já falei sobre isso nos stories, eu emagreci consideravelmente. Essa sou eu na vida real e também no Twitter, porque ninguém, absolutamente ninguém, eu. Você sabia que eu já emagreci x quilos? Amigos, isso tá muito chato, mas eu juro que eu vou parar com isso. Aí eu cheguei e vim comer o quê? Whey, eu faço uma batida de whey, que é gelo, eu coloco 5 pedrinhas de gelo, um pouquinho de água no fundo e bato com um mixer. E aí fica tipo um frozen, é muito gostoso, eu sou muito viciada. Eu já falei sobre isso nos stories, inclusive eu fiz a receita nos stories, eu já vou mostrar pra vocês agora, olha só. Cinco pedras de gelo, um scoop desse whey, gente, esse whey, um minuto que eu vou falar desse whey primeiro. O whey da Essential é o melhor whey que eu já tomei, é o melhor whey do mercado. A composição dele é maravilhosa, ele é feito só com matéria-prima premium, ele é muito bom. Sem dúvida é o melhor whey que eu já usei, eu já tomei muito whey na minha vida, porque pra quem não sabe, eu já fui fitness de ter a barriga trincada, de ter os músculos tudo definido, entendeu? Isso já faz uns anos, já faz uns 5 anos, mas eu já fui, então eu já tomei tudo que é whey na vida. E gente, sem dúvida, o whey, e eu acho que é um dos melhores no mercado. A Essential tá me pagando? A Essential não tá me pagando, mas podia tá me pagando. Essential, olha isso, Essential. Só ótima, tá? Aí a gente vai usar um scoop. Ah, com o scoop aqui dentro, puk! E daí a gente vai colocar água, mas é bem pouquinho. Esse aqui é o expresso whey, é de café. E aí a gente vai pegar um scoop. Gente, o negócio da whey é tão fofo, que até o scoop deles é bonito, olha. Olha se esse scoop não é lindo. Ai, é lindo. E aí eu vou botar água. Aqui tem uma 75ml, tá? Nem botei tudo. É só um pouquinho, só pra conseguir bater. E aí a gente vai pegar o mixer e vai bater. E daí a consistência, ó, fica super grossinho. E aí como fica super geladinho e grossinho, fica uma delícia. Eu tô viciada, é muito bom. Façam! Então, agora eu tenho que correr pra me arrumar e fazer almoço, porque meu marido vai almoçar em casa comigo todos os dias. Então a gente vai almoçar juntos e aí agora eu vou me arrumar. Bom, vamos lá. Partiu, que tem muita foca hoje pra contar. Olha só, na primeira temporada do Sábado Eu Te Conto, eu mostrei toda a minha rotina de skincare. Só que ela mudou um pouco de lá pra cá. Então se você quer saber mais sobre isso, por favor, me conta aqui nos comentários se você quer aí uma atualização do que eu uso no meu rosto, tá? A Camila no Japão, mora no Japão e manda produtos japoneses pro Brasil. Pra vocês terem uma ideia, a minha caixa chegou em incríveis 15 dias corridos. Gente, 15 dias do Japão pro Brasil. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul. É um negócio surreal. Daí ela me mandou esse tônico. Ele é maravilhoso. Ele é da Radalabo. É muito, muito bom. Ele ajuda a tirar as manchas da pele, hidrata. Eu gosto muito mesmo. Mas o produto dela, que tomou meu coração, foi esse daqui, que é um creme tudo em um, gente. Ele é tudo em um, entendeu? Ele é o filtro solar, ele é o sérum, ele é o hidratante. Tudo diurno. Então eu só passo o tônico, ele, um pros olhos e já vou pra maquiagem. Então eu gosto muito. Pra vocês conhecerem mais a Camila no Japão, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. E tem cupom de desconto também, também tá aqui na descrição, tá? Dá uma olhadinha pra vocês verem, porque vale muito a pena. Pra vocês terem uma ideia, esse tônico aqui, eu acho que custa R$60. E o sabonete que eu uso pra lavar o meu rosto, antes de tudo isso, custa R$34. E é da Shiseido. Então assim, vale muito a pena. Deem uma olhadinha lá no site dela, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Depois eu mostro porque que eu lavei o meu cabelo. E já tem gente me mandando mensagem. E já tem gente me mandando mensagem. E já é treta, minha gente. Já é treta, é blogueira verificada me mandando treta. Vamos destrinchar essa treta aí, porque pelo que eu vi, o negócio é pesado. Eu já volto. Me atrasei com calma. Não consegui me maquiar. Vou correr pra fazer almoço. Tirei minha sobrancelha, que tava horripilante. E bora fazer almoço, porque já tô mais que atrasada, gente. Quem é que se atrasa com calma também, pelo amor de Deus? Me diz que eu não tô soltando. O boi de bobo é com o boi de gordinha. E muito linda, muito linda, muito linda. Como solta pelo. Quem tem bulldog me conta se de você solta um pelo também. Já fiz de tudo e não adianta. Olha aqui. Pra quem chegou há pouco tempo e não sabe, eu tenho seis cachorros. Essa aqui é minha bulldog, Juju. E eu tenho dois shih tzu e três vira-latas. Seis no totão. Minha gostosa. Ai, você é muito linda. Senta pro pessoal te ver. Senta. Pro pessoal te ver. Senta, pra todo mundo ver como você é bonita. Ai, você é linda. Você é muito linda. Dobrei roupas. Aqui tá o look. Dá o look. Pessoal. Dobrei roupas. E agora vamos secar mais roupas. E agora almoçar. Já almocei. Lavei a louça. E agora eu vou finalmente me maquiar e depois secar o que sobrou do meu cabelo. Minha penteadeira está uma bagunça. E se vocês quiserem tour pela penteadeira no meio de um vídeo, me conta aqui nos comentários, tá? Lembre-se que esse mês todinho, todos os sábados, tem sábado de conto, tá? Agora eu vou me maquiar e bem rapidinho, enquanto eu me maquio, vocês vão ouvir uma coisa muito especial. Então eu me maquio rapidinho, vocês ouvirão a versão estendida de Junogueira. Divulga meu arroba, feita por um seguidor aqui do canal. Vamos lá? Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui da loja GX e o condicionador também da mesma marca. Gente, isso aqui é muito bom. Deixou meu cabelo muito bonito. E aí agora eu vou secar e vou usar esse óleo aqui da Vela, que é o Reflections. Ele é muito bom também. É muito cheiroso, tem cheiro de baunilha. Eu amo coisas com cheiro de baunilha e é muito bom. Você quer aí meu cabelo? Eu lavo o cabelo pouco, tá? Eu lavo o meu cabelo umas duas, três vezes por semana no máximo, assim. Então nos outros dias eu só uso spray seco e seco de novo e aí fica tudo certo. Bom, a maquiagem que eu fiz é basicamente a que já tá no canal, tá? Só mudei um pouquinho as cores, mas dá uma olhada aqui na outra temporada de Sábado de Conto, que tem bastante coisa de make, tá? Vassoura na mão, o que faremos? Passar um pano no banheiro! Porque eu sei quei meu cabelo e ficou o cabelo por todo lado. E eu sou muito organizada e muito que gosto de limpeza. Então eu tenho que limpar a casa, porque eu não consigo trabalhar se a casa tá suja, entendeu? Agora, bora sentar pra gravar, porque assim, ó, no início desse vídeo eu falei sobre o quê? Sobre a blogueira verificada que tava me mandando mensagem. Fui verificar a fofoca, não era exatamente uma fofoca, gente. Então assim, ó, a fofoca no Brasil, ela não é levada a sério. Gente, tem que ser furo real oficial, tá? A fofoca mais ou menos não vale, entendeu? Não é levada a sério. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o estado que tá o meu escritório. Porque o que que acontece? Estou de reformas. Já contei, vai mudar. Só que eu tô no drama de Flávia Pavanelli. Música triste. Por quê? Porque o pessoal não vem montar os móveis nunca, entendeu? Também tô passando pelo mesmo problema de Flávia Pavanelli. E aí tá uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Porque o que acontece? Eu vou sair tudo, isso daqui vai sair, vai mudar tudo. Cadeira nova, cantinho novo. E o quarto da Luísa, minha filha, também a gente vai reformar. Então eu já, eu doei todos os móveis antigos dela. E aí as coisas dela estão todas encaixotadas, esperando as coisas chegarem. Eu mudei também o teto, porque o teto do meu escritório, deixa eu mostrar. É igual o teto do quarto da Luísa, ó. Era forro de madeira. E daí a gente mudou e colocou o forro de gesso. Meu sonho de princesa sempre foi ter um forro de gesso, entendeu? E aí a gente mudou, vai ficar muito mara. A iluminação ficou melhor por isso. Eu comprei luzes e equipamento novo também. Eu vou pedir um microfone novo de podcast para o nosso áudio ficar incrível. Então isso tudo vai mudar. Tudo vai mudar, gente. Vai sair tudo. Nada do que está aqui ficará, vai ficar mara. Pois é, daí estava gravando, acabou a bateria dessa luz aqui. Mas vai ficar desse jeito mesmo. Bom, pessoal, eu estou super atrasada já. Eu preciso buscar luz. Eu não consigo tomar meu café, vou tomar aquele café gelado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver aí um pouquinho dos bastidores do Já Contei. Não se esqueça que a gente tem um encontro marcado aqui todos os sábados, tá bom? Eu espero vocês e até o próximo sábado eu te conto. Amanhã tem mais um vídeo no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.